Tá, pega a visão, clã. Mira, troca... Meu Deus, é duas balas muito rápido, cara. Moleque, com a chegada do capítulo 3 do Fortnite, muita coisa mudou. E uma das coisas são as novas armas. A gente não tem mais armas antigas, agora esse é o novo meta. Tá bem diferente, cara. A 12 tá meio fraca, tá muito esquisito. Porém, uma coisa que eu percebi é que essa danadinha aqui tá muito forte, velho. Rapido, mas ela não dá 100, não dá 200 HS. Como assim tá forte? Mano, ela atira muito rápido e ela tem 3 balas no pente. Mas eu descobri uma coisa, cara. Dá pra gente levar duas snipers e ficar alternando de uma pra outra enquanto uma tá carregando a bala. Ela tem um tempinho até engatilhar a próxima bala e dá pra você ficar trocando e atirando. Mano, eu acho que isso tá muito roubado, então a gente vai testar hoje. Vamos ver se a gente consegue minha primeira vitória real dessa temporada. Mas não esquece de utilizar o código Pedro na loja. E, moleque, eu acho que eu descobri o meu novo bosque choroso. Ô, Gênesis, velho. Eu tô gostando muito de dropar nesse lugarzinho. Tem várias opções de casinhas aqui. Se alguém for tentar disputar contigo, é só dropar nas outras. Então tá da hora esse dropzinho. Eita, ó o carinha ali. Eu sou... Sai daí! Por isso que eu não ganhei nenhuma partida ainda, cara. Meu Deus, hein. Olha o que eu achei! Primeiro sniperzinha. Let's go! Tá, vamos dar uma luteadinha aqui embaixo. Ver se a gente achou outro sniper. Porque eu quero mostrar essa força dela pra vocês, velho. Opa, tem cara aqui, inclusive. Meu Deus! O que que é? Toma! Nossa, acabou a bala. Toma! Nossa! Essa SMG é muito forte, moleque! Quase deu ruim, talvez! Mas tamo vivão! Let's go! Olha, tem um cara ali embaixo. Eu acho que ele tá de snipe, hein? Nossa, ele tá mesmo. Toma! Nossa, essa arma é muito forte, cara! Eu vou levar duas snipers e uma SMG a partir de agora. E ele tinha outra. Let's go! Bora, moleque! Tá, pega a visão, clã. Mira, troca... Meu Deus! É duas balas muito rápido, cara! Nossa, mano. Vai dar pra dar um combo nos caras. Se o moleque tiver desatento, meu amigo... É legal a gente fazer esses vídeos aqui, porque eu sei que vocês estão... Não me mata do coração, não, véi. Eu achei que era uma skin mesmo, mano. Como assim? Opa! Mais um carinha aqui. Toma! Toma! Nossa, o cara vem com tudo. Olha como vem o menino. Mais uma eliminação. Sniper azul agora. Como eu estava falando, é bom eu fazer esses vídeos... Porque eu sei que tá todo mundo perdido em relação a que arma levar. As dozes não são mais aquele... Nossa, cara! O divisor de águas, né? Antes, se você tinha uma espada, a sua chance de ganhar era muito mais alta. Agora a sua chance de ganhar é 100% com isso aqui. Nossa, eu pinei os dois tiros. Mas vocês viram como dá pra atirar muito rápido, véi. Pensa se eu tivesse acertado pelo menos um. Nossa. Pinei tudo porque tem mais um cara me rushando, véi. Ah, não. Nossa, ele foi muito rasgado. Nossa, Pedrão. É isso aí. Tenta, Pedrão. Uma hora vai. Carrega isso, Pedrinho. Nossa. Meu Deus, é. Que fight é essa, cara? Quebra isso que não é seu. Ele roubou. Tá. Beleza. Não tem bala. Não. Show. Show. Boa, Pedroca. Tem sniper roxa pra mim. Cara, bro, eu tô muito cara aqui do nada, véi. A gente ainda não acertou nenhuma bala, porque talvez eu seja ruim de mira. Mas vocês viram a velocidade que dá pra dar dois tiros... De sniper. Quê? Caraca, não é minha box? Eu ia falar que o tempo pra recarregar esse MG tá muito estranho. Toma. Nossa, Pedrão. Melhor, velho. Tipo assim, se você não recarrega ela até o final e troca sem querer, já não conta a recarga, né? Só que tá demorando muito, velho, pra recarregar. Dei uma bala nele. Pegou, escutei o barulho. Mas eu também tomei uma, né? Bobão, esse Pedrinho. Mas é isso que eu tô falando pra vocês, rapaziada. O negócio tá bruto. Eu vou atrás de um chudão, cara. Ficar com meia vida agora é tenso. Qualquer balinha de sniper já era. Show. Agora sim, chudão. Será que finalmente a primeira vitória vem? Tá difícil, moleque. Nossa, eu tô falando que tá difícil. É só falar, velho. Toma. Toma. Boa, Pedrão. Você deu bastante nele, cara. Não. Eu pinei. Não tinha bala, na verdade. Não. Não. O que que é isso? Ah, velho. Eu perdi, cara. Não tinha bala porque não recarregou no tempo certo, velho. Mano, agora eu vou ativar o modo tryhard, velho. A primeira vitória tem que vir. Não é possível. Nossa, já tem um... Já tem um maluco aqui. Ah, esse é bot. Show. Eu acho que era, né? Se não for, desculpa, mano. Já toma, já. Idiota. Tô bravo, mano. Toma. Pedrão on fire. Nossa, eu buildei na hora certa, hein. Toma. 75. Mais. Toma. Estourado. Vai, bobão. Vai. Agora eu tô tryhard, mano. Tô falando pra vocês, velho. Olha essa bala, moleque. Nossa, mas aí é tenso. Toma. Tô falando, moleque. Sniper é o fervo nesse jogo, mano. Nossa, cara. Toma. Vai, Pedrão. Só ruxa nele, velho. Ah, tem mais um cara chegando. Mano. Que que é isso, velho? Que que eu tô jogando hoje, cara? Toma. Idiota. Mexeu com o cara errado, velho. Eu tô tryhard. Beleza, pedroca. Tô dando a minha alma nessa partida. Eu não tô nem aí, velho. Tá bom, rapaziada. Me movimentei bem até o fim do game. Agora eu tenho shield. Tô na safe e tem três vivos, cara. Toma. Sniper é a melhor arma do jogo. Se eu conseguisse ir lá pegar aquele material, não posso esquecer que tem lá, cara. Nossa, agora eu pinei os dois tiros, mas tá bom. Boa, Pedrão. Tá, safe fechou pra lá, longe do material. Vou fazer a rotação aqui, rapaziada. Mano, simplesmente o casual virou arena, velho. Não tem outra lógica isso aqui. Tá muito impossível isso, cara. Ele tá no meu raio, cara. Ih, tem um outro aqui embaixo. Boa, Pedrão. Vai lá, pega o Mets. Esquece o cara e pega o Mets. Show, agora eu tenho o mini. Boa, Pedrão, você tá muito bem. Muito bem, mal. Tá, agora é hora de dropar essa sniper. Não vou conseguir sniper agora no fim. Vamos focar na primeira vitória, Pedrão? Vamos. Agora é a hora do Pedrão, rapaziada. Infelizmente, casual virou isso aqui, velho. Toma. Raia do Pedrão. Boa, moleque. Jogo muito, Pedrinho. Ai, tempestade que eu não enxergo. Nossa. Eu jogo bem também. Ah, moleque, vencedor solo. Eu não acredito. Finalmente. Mano. Mano, vitória royale com a coroa ainda. Let's go. Quero ver o guarda-chuva que eu não vi ainda. Vamos ver. Momento de tensão aqui. Finalmente a nossa saga termina. Primeira vitória. O que virou o casual, velho? O que que se tornou isso? Beleza. Ganhei a dancinha da vitória aqui. Conquista real. E o guarda-chuva. Sinete do sete. Finalmente, Pedrão. Mano, vocês viram como é roubado ter duas snipers. Você consegue alternar muito rápido. E ela tá muito forte essa season. Então busca usar uma sniperzinha. Não, na verdade não usa não. Pelo amor de Deus. Mas cara, é isso. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um likezão. Se inscreve no canal. Apoie o Pedrão na loja. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E falou.